Na Grécia, Lecha enlouquece fãs com fotos de biquíni em piscina. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A cantora Lecha não para de impressionar os internautas com suas fotos da viagem pela Europa. A famosa postou fotos curtindo a Grécia em grande estilo. A gata chamou muita atenção ao publicar cliques sedutores que tirou enquanto estava renovando o bronzeado na piscina. No local, ela roubou a cena ao surgir de biquíni. Vestindo um modelo sem alça de cor verde e de lacinho, Lecha fez várias poses e chocou com seu físico torneado. Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram impactados com a beleza da musa. Arrasa, gatona! Disse um. Perfeita! Enalteceu outro fã. Gostosa demais! Exclamou um terceiro. O que vocês acharam da foto postada por Lecha e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!